Ô, Americano, isso eu disser pra você que a pré-reserva da Super Meteor 650 começa amanhã, dia 9 do 2, 2024. É, Americano, aqui ainda, sem estúdio, né, já peço aí as excusas do processo, né, tô sem estúdio ainda, mas daqui a pouco vai aparecer. Amanhã, dia 9 do 2, 2024, pelo menos é o que disse aqui num print que eu recebi de um dos vendedores da Hohenfield, começam as pré-reservas para a famigerada Super Meteor 650, e nós não podemos deixar de surfar nesse hype dessa moto, que é talvez a moto mais esperada no Brasil na categoria das motos custom, e inclusive estamos à expectativa do preço, né, será que o Americano de Araque acertou ou não? Ha! Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano, mas antes quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral aí pra gente e ajuda a gente a se manter relevantes aqui dentro da plataforma. Americano, tá participando do sorteio da minha moto, da mosquinha varejeira, essa Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, então dá uma moral aí, porque ao participar do sorteio, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nesta famigerada plataforma do YouTube, dá aquela moral pra gente, beleza? Bora pro vídeo! É, Americano, o assunto não é outro e não poderia deixar de ser outro, a não ser o famigerado lançamento da Super Meteor 650, moto que rouba a cena pela expectativa que criou aqui no Brasil, pelo atraso na demora no lançamento aí, devido aos processos de homologação da motocicleta, que já ultrapassa aí um ano de expectativa do brasileiro, né? Moto que foi apresentada aos donos de concessionários, inclusive algumas imagens aí foram publicadas nas redes sociais, o que gerou bastante especulação e é normal, né? Uma moto que vem na categoria das Twins, né? É um motor Twin, motor bicilíndrico, né? De 47 cavalos, né? Um motor que já equipa as conhecidas Interceptor 650, Continento GT e a recém-lançada no mercado indiano, a Shotgun 650. O fato é que a Super Meteor, ela atrai muita atenção, porque ela vem incrementar o universo custom nacional, que está abandonado há muito tempo, cuja única representante na casa das 650 cilindradas ainda é a Vulcan 650S, moto que nunca foi retirada de linha pela Kawasaki e ficará também na competição, e a grande questão é com relação ao preço dessa motocicleta. Nós fizemos vários estimativos através de regrinhas de três aqui no canal, que muitos não acreditam, mas no frigir dos ovos nós não estamos nem aí, né? Mas chegamos aí ao preço de R$ 32.000, R$ 33.000, talvez o R$ 34.000, que dirá um R$ 35.000, por uma mais completinha dos três modelos da Super Meteor, e o fato é que essa moto aparentemente será, ou será aberto um cadastro de pré-venda amanhã, pelo menos é o que diz aqui essa mensagem que eu coloco na tela para vocês, fala o seguinte, entendendo a solicitação de muitos clientes e amigos que já querem garantir a moto dos seus sonhos, vamos abrir a pré-venda para o próximo lançamento. A tão esperada Super Meteor 650, para que possamos atender a todos os pedidos. Então, a partir de amanhã, sexta-feira, 9 de 2 de 2024, iniciaremos a pré-venda da Super Meteor 650. Vocês já poderão garantir a sua. Consulte o nosso departamento de vendas sobre as regras e condições, e já faça a sua pré-reserva, né? A mensagem que foi disparada nos grupos de WhatsApp dos seguidores da marca, das pessoas que contactaram este concessionário. Então, vamos esperar amanhã. E você, está na expectativa pela Super Meteor 650? Qual que é a sua ideia? Ou já partiu para outra, cansou de esperar, vai apostar na Eliminator 450 da Kawasaki, vai apostar nas motos da Triumph, na Speed e Scrum 400? Isso é o que importa para nós. Deixe seu comentário para ajudar a gente a manter a interação aqui no YouTube. E, obviamente, estamos todos ansiosos pela chegada da Super Meteor 650. Reunfield, chama o americano de Aráquio para o lançamento. Dá uma motinha para a gente andar para fazer aquele conteúdo fantástico aqui para o YouTube. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e ajuda a gente a se manter relevantes aqui no YouTube. Beleza? Próxima vez, vamos ver se já temos estúdio aí para falar com vocês. Beijão, um abraço. Amanhã a gente volta, com certeza, né? Se tiver alguma novidade aí. E, daqui a pouco, eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Aráquio. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano. Entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Tchau.